Lapida, minha procura, toda trama lapida O que o coração, com toda inspiração Achou de nomear, gritando alma Recriar cada momento belo, já vivido e mais Atravessar fronteiras do amanhecer E ao entardecer, olhar com calma Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber Casa cheia de coragem e vida Tira a mancha que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Alma Viaja nessa procura toda de me lapida Neste momento agora de me recriar De me gratificar, de vosso alma Eu sei Tá aí, a mata que você queria tanto conhecer Incrível, incrível De perto ela é ainda mais fascinante Olha essa árvore aqui É uma prova das atividades de preservação Que o filho do reitor, o Júlio Rosa, fazia em nome da universidade É uma uva 25 do 4 de 98 Com as coordenadas Um trabalho muito bem feito Eles catalogaram as espécies da flora Com data, localização Perfeito É Bom, se você reparar Tem poucas árvores assim nesse local O João Mourão tratou de arrancar a identificação De todas as outras Vem cá Sabe o que é isso? Devia ser um posto de observação do meio ambiente Mas está completamente abandonado Por quê? O João Mourão mandou derrubar O Júlio tinha construído Bacana a iniciativa dele, hein? É O Júlio era um homem muito intenso Muito apaixonado pela terra, pela natureza Tinha um conhecimento fantástico Mas não era nenhum intelectual confinado em gabinete, não Para o Júlio o conhecimento tinha a vida, sabe? Você não calcula a paixão que os alunos tinham por ele Pelo visto não eram só os alunos Você fala dele com tanto entusiasmo É, o Júlio era um homem muito cativante Especial mesmo Vocês se conheceram aqui mesmo, em Nova Aliança? Eu conheci o Júlio desde criança A gente cresceu praticamente juntos Ela já estava com a saúde bastante debilitada Ela já tinha sido praticamente desenganada pelos médicos Foram quatro anos muito difíceis para o Júlio E você acompanha tudo isso bem de perto É, eu era amiga dele Oi Leandro, dá licença Oi Você viu o Edu, você sabe onde ele está? Sei sim, ele foi com a Clara conhecer Conhecer a mata do seu pai Como é que é? Mas então a Clara não sabe que o papai proibiu qualquer um da universidade de entrar naquelas terras? Não foi por falta de aviso Então o que é que você... Os dois... Leandro, você não acha que você está deixando essa sua namoradinha solta demais, não? A Clara ainda não é minha namorada Mas o Edu já é seu noivo A minha irmã